Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês um restaurante que é novidade aqui em Recife, que se chama Cais do Porto Ele fica num lugar simplesmente incrível, já dá pra ver ó, simplesmente incrível, uma vista sensacional E tem uma vibe maravilhosa, vou mostrar a vocês o cardápio, os pratos e todo o restaurante Quando chegar lá no Cais do Porto a gente entra aqui, tipo uma sala de artesanato, tem várias peças à venda Muitas mesmo, e com essa vista aqui ó E olha como é grande o espaço Ó, só aqui já daria um vídeo incrível pra mostrar todo o espaço que tem aqui pra vocês É incrível, o ambiente é muito grande, tem muitas peças de decoração à venda, muita coisa exposta Só que na verdade o que eu vou mostrar a vocês é o restaurante, né? Então vamos lá Ó, você sai do local onde a gente tava agora, onde tem as exposições das peças, muita coisa à venda Aliás, eu acho que tudo tava à venda lá E atravessa esse campo pra poder chegar na entrada do restaurante, que é o que eu vou mostrar a vocês Agora o detalhe, é essa vista Olha como é incrível isso aqui E o restaurante que quiser também tá ali ó A entrada do restaurante, no Cais, tem esse vão, esse vão todinho que lembra muito o vão do Masp lá de São Paulo E a entrada é bem aqui, vou mostrar a vocês como é a entrada Ó, essa é a entrada do restaurante E ó como o vão lembra o vão do Masp Ó, chegamos, essa aqui é a entrada do restaurante Tem uma recepção aqui Eu vou mostrar tudo a vocês Ó, esse aqui é o restaurante na parte de dentro Essa é a parte do bar E vou só passar aqui pra não mostrar a ninguém Todo mundo tem acesso a essa vista Mas eu vou ficar na mesa do lado de fora exatamente por causa da vista De cara, só pra situar vocês, ó Tem esse lounge aqui, tô na parte de cima do restaurante Olhem a vista deste lugar como é incrível Ela é simplesmente sensacional De frente pro pórtico de Brenan E olhem a vista deste lugar como é incrível Os quatro cantos cheguei e todos Cheguei e todos Descendo a madeira Fazendo coelha No canto de amor E os quatro cantos Cheguei E todos Cheguei Descendo a madeira Fazendo coelha No canto de amor O restaurante também tem essa segunda parte aqui Que é tipo um lounge Fica aberto E olha como é bonito Além da vista, né? Mas deixa eu mostrar como é bonita a estrutura O restaurante propriamente de estar ali dentro Vários locais pra você tirar foto Tá vendo? Isso aqui é extremamente fotogênico Que tá gramável, né? Como vocês gostam de falar O bar Que muito provavelmente só abre à noite Ou então no fim da tarde E olha que incrível é essa estrutura Eles fizeram uma estrutura realmente sensacional aqui, ó Vários laudes individuais Vários laudes, ó Vários, vários Uma estrutura pra banda E todo mundo Tem essa vista Que é absurda Absurda, absurda Olhem que incrível é essa estrutura Música Então, eu disse que eu ia ficar lá fora Mas o ar-condicionado E segundo me convenceram a entrar A gente preferiu ficar na parte de dentro Pela climatização do lugar Que é muito boa Podia ser um pouco mais frio Mas eu acho que é porque eu tô com calor Agora a vista é sensacional Eu vou mostrar a vocês logo o cardápio Que é uma coisa que normalmente vocês perguntam E o cardápio e os preços Vou mostrar a vocês agora Ó, vamos usar o cardápio, né? O restaurante tá aqui Ele é via QR Code Você aponta a câmera pra ali Aparece no celular Então, vamos Ó, sanduíche de porco Canapé Pastelzinho Agora vocês dão uma pausa aqui Almoço executivo Que servem de segunda a sexta-feira Tá aqui, ó Todos esses Eu vou comer esse aqui Carne de sol Confitada na manteiga Aí eu escolhi Cadê? Nem tá focando Arroz vermelho com nata E Batata ao forno Com especiarias Acho que é isso Aí o cardápio tá aqui Aí tem As opções de jantar Pra quem quiser É um cardápio diferenciado Tem os preços, ó Pra vocês terem a noção Colvo com camarão R$109 Feito tinto ao queijo R$8,69 E aí vai Bebidas Gin, tônica, moscomule Eita, salivei Todas as bebidas Vinho Pra quem quiser a carta de vinho Aí tem aí embaixo Tem as opções de vinho Só senti falta da sobremesa Então talvez tenha aqui E eu não tenha visto É isso E a vista é essa aqui Que não tem nem o que falar, né Da vista Ali tá a parte do rooftop Que eu falei, né E tem uma sacada aí E o bar tá bem aqui atrás da gente Quando os pratos chegarem Eu vou mostrar os pratos Pra vocês terem uma ideia Do tamanho Da quantidade E dizer aqui no comentário Se vocês acharam um pouco Bom Mais ou menos Tá caro pro preço Pela apresentação Espera aí Ó Chegou o drink E olha que bonito Não sei se vocês gostam Esse é moscomule Esse é o red mule Na verdade É o moscomule Com essenciazinha de morango E é bonito Pra quem gosta de moscomule Eu nunca experimentei Vai ser a primeira vez Saúdo a vocês Brinde Vocês Vou experimentar aqui Ó Isso aqui é um camarão A molho de ervas O quê? Espaguete na manteiga E farofa de ovo Bonito tá Mas eu não pediria Farofa de ovo não E o meu Olha como tá bonito Agora eu vou experimentar Sobremesa Isso aqui é com certeza Um pedacinho de bolo de rolo Queimado Aqui em Recife Tem que ser né O bicho é bonito Vamos ver se presta né Mas tá bonito Mas a vista é mais Vamos às considerações finais É o seguinte O restaurante é bom A comida é boa Assim Absurdo como Fica satisfeito Saboroso Atento que eu tô falando Do menu executivo Então talvez Os pratos noturnos E os pratos fora do menu Que normalmente são diferentes Tenha Um toque especial Digamos assim Mas não é nada espetacular Não Não é nada espetacular É bom É bom Não tenho o que negar É muito bom O restaurante é incrível 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 Por causa da vista Eu acho que vale demais A visita Por causa dessa vista Que é incrível E eu vou mostrar a vocês Mais uma vez Meu cabelo tá horrível Eu vou mostrar mais uma vez A vocês a vista daqui Que é absurda O restaurante é incrível Obrigado.